Vem, olha como ela vem Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta um pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi, que eu que mato a gostosinho Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta um pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi, que eu que mato a gostosinho Vem, 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 olha como ela vem Ela chega junto com as amigas sarrando, roçando, descendo e subindo Ele fica noidinho com aquela mina, empinando daquele jeitinho Na balada ela para e arrasa, todo mundo chega mas ela não quer Ela é de jeito diferente, carinha, santa, orgulho de mulher Mulher que é mulher, de verdade tá pronta pra toda jantar de bobeira Vem junto com a Gabi MC, só as mulheres que estão solteiras Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem! Vem! Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem, 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 olha como ela vem Ela chega junto com as amigas sarrando, roçando, descendo e subindo Ele fica doidinho com aquela mina e pinando daquele jeitinho Na balada ela para e arrasa, todo mundo chega mas ela não quer Ela é de jeito diferente, carinha de santa, corpo de mulher Mulher que é mulher de verdade, tá pronta pra todas não tá de bobeira Vem junto com a Gabi em vici Só as mulheres que são sobeiras Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem desse jeitinho, rebolando gostosinho DJ solta o pontinho, que eu mando quadradinho Vem junto com a Gabi que eu que mato a gostosinho Vem, 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 vem